O Brasil é um dos maiores produtores de flores e plantas do mundo. Com quase metade dessa produção, Olambra tornou-se a capital nacional das flores e sede de uma das mais importantes feiras do setor. A nossa repórterana Paula Neves foi até a cidade do interior paulista conhecer essas novidades de perto e mostrar pra você. Acompanhe. A feira de flores em Olambra, interior de São Paulo, é referência para decoradores e paisagistas do país inteiro. Reuniu mais de 180 expositores e cerca de 20 mil visitantes em busca de novidades. Acredita que conseguiram deixar a rosa ainda mais linda? Com duas cores. A parte de dentro da pétala em tom marsala e por fora um bege clarinho. Combinação perfeita de requinte e delicadeza. Essa outra é a flor verônica. Uma espécie pouco conhecida no Brasil. De alta durabilidade, pode ser usada em buquês e arranjos. É símbolo de simplicidade e sofisticação. As orquídeas sempre encantam, são unanimidade. E agora aparecem uma versão mais colorida, que brilha até. Essa aqui, gente, é a orquídea havaiana. Vejam vocês que linda. Colorida, maior, ainda tem algo a mais. Como essa variedade levou oito anos para ser desenvolvida e é resultado de vários cruzamentos genéticos, vejam só o que tem de especial. Vou pegar o celular aqui e colocar na lanterna uma luz. Quando a gente ilumina a orquídea, ela brilha. Sim, parece que tem purpurina na flor. Um luxo, né? A orquídea havaiana vai custar 50 reais em média. Ouça como cuidar dessa belezinha. Nunca deixe acumular água, que é como se você fosse dormir com o pé na água. Não é legal, porque ela vai dar fungo, vai dar bactéria nos seus pés, não é? Então com a orquídea funciona da mesma forma. Dá água abundante, deixa escorrer e aí coloca ela de volta num cachepô, na sua sala. Aqui na feira a gente fica sabendo também das tendências em decoração e paisagismo. Olha só esse espaço que lindo. Se chama Urban Jungle, que é uma mistura de selva na cidade, enfim, trazer a natureza para a cidade. Vejam vocês que inspiração bacana. Tudo pendurado, as plantas penduradas, as flores com raízes à mostra, muitas folhas secas, tudo mais rústico, né? Trazendo uma beleza ímpar ao ambiente. E ainda seguindo essa tendência de deixar a natureza dentro de espaços menores, vou falar para vocês de uma planta específica, que é o ficus lirata, que chega a 10 metros de altura, fica uma árvore gigante. E a gente vai falar agora qual foi a melhoria genética feita para desenvolver uma árvore pequena que coubesse em casa. Vamos mostrar? Ela ficou um ficus bambino. Olha só, é aquela ali, o ficus bambino, uma versão menor da mesma árvore, que cabe na sala, na sacada. Agora só tem uma informação importante que quem gostou tem que levar em consideração. O ficus bambino precisa estar num lugar que tenha luz solar indireta. Sim, ele precisa do calorzinho do sol indiretamente para ficar assim, bem bonito, bem verdinho e vivo. Para o mercado de flores, não há crise. Ao contrário, tem crescimento. Estamos trabalhando aí esse ano com uma perspectiva de crescimento de 8 a 10%, com uma previsão de faturamento de 750 milhões esse ano, só a cooperativa, fora todo o mercado brasileiro de flores que vem crescendo. Dessa vez, as folhas ganharam status de protagonista. O verde exclusivo está em alta. Olha só essa ideia, um pedaço de tronco com sansevierias. E temos um terrário moderno. Para quem quer começar menos ousado na tendência verde, um vaso com cactos vai muito bem. Só precisa regar uma vez por semana, é resistente a altas temperaturas e tem as versões com e sem espinho. Ajuda na sua decoração e também são funcionais. Muitas purificam o ar, trazem esse apelo também de saúde, de natureza, que é bem legal. Os vasos também acompanham as tendências. Para áreas internas, esses de cerâmica com pés de madeira são os queridinhos do momento. Os suspensos continuam na moda. E esses com figuras divertidas são ótimas opções para mesas e estantes. Hoje a gente está com 245 cores. Então eles estão valorizando muito as cores. A tendência que está no mercado, eles estão procurando fazer com que a gente lance o esmalte nessa cor para estar fazendo nos vasos, para estar adequando com as flores. Quem olha esses vasos gigantescos aqui, imagina que é pesado, que é difícil colocar em casa. Vou pedir sua ajuda, Silvana, por favor, para levantar. Você vai dar uma força, né? Não vai. Olha, gente, que leveza. Que material é esse? Olha, etileno. Plástico? Plástico, na verdade, plástico. E aí a gente tenta trazer a beleza, o design das pedras naturais, dos frutos, etc., para um material leve, prático e super resistente, né? Os visitantes também se inspiram em ambientes decorados. Tem cada espaço? Que tal um almoço no jardim, bem ao estilo francês, com flores em tons clarinhos? E uma mesa que representa o afeto. É muito lindo e muito aconchegante. Inspiração para a festa de 15 anos? Temos? Essa é bacana. Muito rosa e muito glamour para a debutante. Faltava mostrar decoração de casamento. Opa, não falta mais! Um espaço mais romântico, uma decoração para uma noiva mais tradicional e romântica, como a cortina de Lisiantos, um arranjo floral composto por várias espécies de flores sobre a mesa e bem grande. Tem também a modernidade. Vejam vocês, ó. Vários vasos com buquês dentro, vidro, espelho para dar esse ar moderno. Bom, uma decoração dessa também tem um valor exuberante. O Danilo Camargos, que é o artista floral, decorador desse espaço, pode falar para nós. Quanto custaria uma decoração dessa num casamento, Danilo? Então, um casamento desse é uma grande festa, uma superprodução, realmente para a noiva que está disposta a fazer esse investimento. E uma festa dessa hoje deve estar mais ou menos variando, que, lógico, em relação à quantidade de flores, por volta de 250 a 300 mil reais. E tem tanta saída assim, uma decoração luxuosa? Com certeza. Sempre tem noiva querendo grandes festas. Ah, com tantas ideias, que tal trazer um pouco da natureza para dentro da sua casa hoje? Flor é vida, é beleza e todo mundo gosta.